Olá viajantes, eu sou a Thales, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje, como toda sexta-feira, eu trago um vídeo novo pra vocês sobre Israel Israel é um país jovem, com apenas 72 anos de idade em termos de anos de nação, é como se fosse um bebê de 3 anos de idade tem muita gente que pergunta, mas como assim Thales, 72 anos, se na Bíblia a gente já lia como Israel, como tem apenas 72 anos? O fato é que o estabelecimento do Estado de Israel foi feito em 1948 e com isso a independência judaica, que havia sido perdida há um pouco mais de 2 mil anos atrás, foi renovada e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje então já deixa seu like e se inscreva no canal se você gosta de Israel, toda semana tem vídeo novo por aqui em 14 de maio de 1948, exatamente às 16 horas em Tel Aviv em um pequeno pódio, diante de uma assembleia convocada às pressas se encontrava um ousado líder zionista lendo uma manifestação que mudaria o rumo da história assim, nasceu o Estado de Israel vamos voltar um pouquinho antes disso, para que você possa entender a história Ao final da Primeira Guerra Mundial, os aliados tomaram o controle do Oriente Médio incluindo a terra de Israel A Liga das Nações reconheceu a conexão histórica do povo judeu com a sua terra e deram à Grã-Bretanha um mandato para ajudar a reconstruir um lar para os judeus a tão famosa Casa Nacional No entanto, manifestações árabes e considerações geopolíticas levaram uma série de restrições britânicas ao desenvolvimento e à imigração judaica Navios com crianças deslocadas e sobreviventes do Holocausto foram enviados para a Europa e a resistência judaica também aumentou Em 1947, a bola voltou para o campo das Nações Unidas onde a maioria das nações decidiu, após uma votação tensa em 29 de novembro dividir a terra em um estado judeu e um estado árabe Os judeus se alegraram, já a população árabe local... Bem, eles iniciaram uma guerra geral por todo o país Em 15 de maio de 1948 foi a data em que o mandato britânico terminou oficialmente A data em que o estado judeu seria criado e também a data em que cinco exércitos árabes planejaram um ataque coordenado para aniquilar o estado que havia recém-nascido E em 12 de maio, David Ben-Gurion convocou o Conselho Popular A atmosfera era terrível Moshe Charette relatou que os Estados Unidos exigiam o adiamento da declaração Caso contrário, eles não ajudariam Israel contra uma invasão árabe unida Golda Meir relatou que o rei Abdala retirou seu acordo original E que ele se juntaria ao ataque também Alguns líderes militares expressaram sérias dúvidas sobre a capacidade da pequena comunidade judaica de resistir a cinco exércitos árabes regulares equipados com armamentos europeus E de alguma forma, após 13 horas de deliberações Ben-Gurion conseguiu fazer pender a balança contra a demanda norte-americana E na sexta-feira, 14 de maio de 1948 Na presença de líderes judeus Ele declarou o estabelecimento do Estado de Israel A proclamação foi inspirada na Declaração da Independência dos Estados Unidos Reivindicando os direitos históricos e morais do povo judeu sobre a sua pátria histórica E define Israel como um Estado judeu, democrático, baseado na igualdade de direitos, liberdade e justiça A declaração termina chamando os judeus a voltarem para casa E estendendo a mão pela paz com a população árabe local e os países árabes vizinhos A invasão árabe foi imediata E durou mais de um ano Quase 50% da pequena força de combate israelense Era composta de sobreviventes de campos de extermínio nazistas Que haviam jurado nunca mais Infelizmente, um a cada seis judeus que viviam lá na época morreram no conflito Mas no final da guerra, um pequeno Estado judeu emergiu vitorioso Como nação independente em sua terra natal Isso pela primeira vez em dois mil anos Então agora em maio de 2021 O Estado de Israel vai comemorar os seus 73 anos Viajantes e esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você tem vontade de conhecer a Terra Santa É só entrar em contato comigo aqui nesse WhatsApp Que temos grupos todos os anos para viajar a Terra Sagrada E se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos Deixe seu like, se inscreva aqui no canal Que toda semana tem vídeo novo E deixe nos comentários a sua opinião Se você ficou com alguma dúvida E deixe também aqui nos comentários Qual o estado que você mora ou se dá E que eu quero saber até onde o nosso vídeo está chegando Um grande abraço para vocês Shalom